O Programa de Fortalecimento de Capacidade para a Promoção das Construções Sustentáveis no Brasil busca trabalhar com os agentes públicos para projetar construções sustentáveis. A reunião faz parte das ações estratégicas previstas dentro do plano de governo municipal que identificam projetos de investimentos para melhorar a qualidade de vida da população a custo zero. Esse é um programa de construções sustentáveis, ele é um programa mundial do AFC. O AFC é o lado privado do Banco Mundial e o objetivo é trazer investimentos em construções sustentáveis no Brasil. A sustentabilidade é um tema muito frequente, muito presente, cada vez mais forte na nossa sociedade e na sociedade do mundo inteiro. E Manaus é uma cidade muito importante nesse contexto. O diálogo entre os gestores públicos e privado deve servir para avaliar maneiras mais econômicas de incorporar recursos de construção verde para tornar as cidades mais sustentáveis. Temos que olhar para o futuro, estamos vendo o que está acontecendo com a mudança climática. Não podemos mais atrasar, adiar este processo. E por isso é desta conjugação, como eu expliquei, do setor público com o setor privado que nós vamos conseguir fazer cidades mais sustentáveis. E gostaríamos muito que Manaus estivesse na frente dessa corrida. Durante a reunião, foi apresentado o cronograma do programa que disponibiliza de forma gratuita a assessoria técnica aos municípios. Sustentabilidade é o tema do momento no mundo. Não tem quem escape dele, não adianta. O que nós temos é que saber como ele é importante para nós. Nós temos que mostrar, por exemplo, todo esse patrimônio que a gente tem, tudo que a gente tem. O que nós temos que mostrar, por exemplo, todo esse patrimônio que a gente tem.